E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que tem do outro lado presta atenção, eu quero conversar com você e o papo é reto. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca dentro dele um balão bariátrico, uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O baricapes é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Eu vou mostrar para você como é que fica. Esse aqui é o complexo de fibras que fica dentro das cápsulas de baricapes. É assim, olha, dentro das cápsulas, está vendo? Quando você toma esse complexo de fibras com dois copos de água, essas fibras absorvem a água e formam essa geleia dentro do seu estômago, essa gelatina, está vendo? Isso aqui é fibra pura. Isso aqui é bom porque melhora o trânsito intestinal e traz a sensação de saciedade. Assim fica fácil emagrecer. São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, o 0800 580 0282, e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit baricapes e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Pega o cartão, corre! Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento para ensinar você a comer com equilíbrio. E ligando agora, você pode adquirir o baricapes a partir de R$ 49,90 mensais. Para as 20 primeiras pessoas, a Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit baricapes 0800 580 0282. Faz bem viver bem. 11 horas e 36 minutos, chegou aquela hora que eu adoro. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, ainda estou esperando a sua ligação. Quer ligar? Pode ligar que a gente para o que está fazendo para poder conversar com você que está aí do outro lado. E a gente vai falar agora como é que está a pesquisa de opinião com relação ao segundo turno aqui no nosso estado do Amazonas nas eleições para governador do estado. Eu vou chamar de novo o Eric Barbosa, meu melhor amigo, ele e a Frânio. Tudo bem, Marcia? Tudo bom, Eric? Que já traz para a gente um novo estudo nesse segundo turno e a opinião das pessoas com relação à votação que acontece no último domingo do mês de outubro. A gente vai explicar mais uma vez como é que foi feita a pesquisa do Eric, né? Como é que é essa abordagem dos eleitores. E é um prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui, viu, Eric? Marcia, é um prazer também estar aqui conosco com você, aqui no programa Agora. Também falar para os telespectadores que estão acompanhando e acompanharam a nossa última pesquisa de primeiro turno. E estamos no segundo momento, um momento que a gente já tinha previsto na primeira pesquisa que nós publicamos, o Instituto Pontual, que a disputa de segundo turno, eu sei que você lembra bem, seria entre a Amazonino Mendes e o Wilson Lima. E a gente, inclusive, chegou aqui a cogitar como é que seriam esses números com relação a... A gente abordou vários cenários políticos, né? Abordamos os cenários do candidato, dos candidatos, a Amazonino com o Wilson, o Wilson com o Omar, o Wilson com o Davi, a Amazonino com o Davi. E a gente agora vai estabelecer como é que vai ficar o comportamento do eleitor nesse segundo turno e quais são os primeiros números que a gente já recebe do Instituto Pontual por meio do especialista em pesquisa de opinião pública, Erick Barbosa. Vamos trazer o primeiro slide aqui para a gente poder entender como é que foi feita a pesquisa. Só para você que tem do outro lado, tem um parâmetro. Tá, mas ele chegou nesses números. Como é que ele chegou nesses números? A gente explica agora como é que ele chegou nesses números. Foram 2.500 entrevistados, né, Erick? Entre os dias 8 a 13 de outubro de 2018, logo depois do primeiro turno, não foi isso? Municípios que ele abordou, porque as eleições para o Estado são decididas na capital e no interior do Estado, pegou os principais colégios eleitorais, Parintins e Itacoatiara, Itacoatiara, Manacapuru, Quari, Tefé, Maués e Irandupa. Sim. Foi como esse contato com essas pessoas? Após o término da votação de primeiro turno, Márcia, nós ficamos com uma pergunta. Como é que ficou a eleição? Antes nós tínhamos vários candidatos, mas agora só são dois. Só são o atual governador Amazonino Mendes e Wilson Lima. Então, são duas opções de escolha para o eleitorado. E logo após a eleição, o nosso instituto preparou as equipes. Nós fomos à rua, andamos às seis zonas da capital de Manaus e escolhemos os sete maiores municípios. Por quê? Porque esses sete maiores, eles têm a maior densidade eleitoral. Para você que está nos escutando, é a quantidade de eleitores. Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Maués, Tefé, Irandupa. E a gente foi fazer justamente a pergunta estimulada, que é o uso do disco, que algumas pessoas que estão assistindo já podem ter sido abordadas alguma vez nas ruas. Que a gente se apresenta e pergunta se a eleição fosse hoje e você estivesse na frente das urnas, em qual dos dois candidatos você votaria? Agora, me diz uma coisa. A gente, obviamente, sabe que o interior, ele decide votos, obviamente, porque são quantos votos no interior do estado? São mais ou menos 1 milhão e 100 mil. 1 milhão e 100 mil no interior do estado e mais 1 milhão e meio aqui na capital. Então, obviamente que decide. Só que, quando a diferença é muito grande, os pequenos colégios eleitorais acabam não tendo tanta influência no total, né? Sim. Nós não temos tanta influência, considerando que a gente está ouvindo os maiores colégios eleitorais. Lógico, a pesquisa tem uma margem de erro, que a margem de erro já abrange justamente essa pequena variação de um ponto, dois pontos percentuais, que equivale aos municípios. Porque você tem outros municípios que não participaram da pesquisa, mas que são municípios com 3 mil eleitores que vão votar, com 2 mil eleitores, 4 mil eleitores. E, por exemplo, você vai para Parintins, só em Parintins você tem mais de 60 mil eleitores. 60 mil eleitores. E aí, a margem de erro é de 1,95, o nível de confiança é 95%. Essa pesquisa que a gente vai mostrar para você agora foi registrada lá no Tribunal Regional Eleitoral, né? O organizador Eric Lima Barbosa, que é esta pessoa que está conversando conosco hoje aqui. Registro no Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Próximo slide, vamos lá trazer primeiro o resultado aí, a primeira impressão que a gente tem dessa pesquisa. Votos válidos. E a gente traz um número que é o Wilson Lima do PSC em primeiro lugar, ganhando a eleição com 71,92% dos votos, um número bem expressivo. E o candidato, o Amazonino Mendes do PDT, com 28,08%. Vamos lá. Márcio. O que é que você tira aí dessa história? Olha, eu vou tentar deixar ele falar, porque eu fico querendo adivinhar que eu fico muito empolgada quando a gente fala de eleição, né Eric? Sim. Há um novo momento acontecendo no Brasil, e isso acontecendo no Norte, Nordeste, Sudeste, em que a população parece que ela está optando muito pela troca dos seus governantes, pela mudança, em busca do tal novo. Então, nesse cenário, o Wilson Lima, que no primeiro turno já surpreendeu, as pesquisas já mostravam que o Wilson iria passar à frente do governador para o segundo turno. E agora, na primeira pesquisa, na primeira coleta realizada após o término de primeiro turno, o Wilson aparece com uma votação muito expressiva, de 71,92% de votos válidos, e o Amazonino Mendes com 28,08% de votos válidos. Ou seja, se a eleição fosse hoje, de acordo com os números encontrados na pesquisa, o Wilson Lima seria o novo governador do estado do Amazonas. Se fosse hoje. Nós temos quantos dias ainda até as eleições? Cerca de 14 dias. Uns 14 dias até as eleições, né? Mas a gente tem ainda muita água para rolar, a gente espera aí que tudo transcorra dentro da normalidade, né? Que as eleições transcorram dentro da normalidade. A gente tem esses números, agora a gente vai entender direitinho. A gente vai entender esses números direitinho. Tem, a gente vai entender direitinho. O diretor está me perguntando, o diretor está aqui me perguntando, e eu já estou dizendo, tem, porque eu já conversei com o Eric antes, né? O Eric está fazendo esse primeiro cenário, que é um cenário geral em todo o estado, né, Eric? Que agora a gente vai saber se tem essa expectativa de votos na capital. Você fez uma pesquisa nesse sentido? Esse resultado de 71,92 e 2808 para o Amazonino é o resultado se a eleição fosse o geral do estado. O Wilson Lima seria o novo governador alcançando esse percentual. Mas para nós encontrarmos esse número, nós fazemos pesquisa tanto na capital quanto nos municípios. E a gente tem também o resultado só de Manaus. Como está se comportando o eleitor da capital? Traz para mim a lâmina lá da expectativa dos eleitores só na capital. Isso aqui é capital. Somente. E a gente veja o comportamento se consolidando. Porque na conversa que nós tivemos no primeiro turno, nós falamos muito disso. Que na capital, o candidato Wilson Lima já tinha disparado na frente. A gente tinha ganhado com uma margem bem grande, né, Eric? Com uma larga margem, ou seja, com uma folga bem confortável para ele nesse primeiro turno na capital. E a gente vê que esse número está se consolidando porque nós tínhamos 413 mil votos, mais ou menos, do candidato Davi Almeida que ficou em terceiro lugar, não é isso? Isso. E aí a gente vê então esses eleitores do candidato Davi Almeida migrando para o Wilson Lima. É isso que está acontecendo? No primeiro turno, a capital, Manaus, ela já dava uma votação expressiva ao candidato Wilson Lima, que se reproduziu nas urnas. O que as pesquisas mostravam que o Wilson teria uma votação muito expressiva na capital, se confirmou nas urnas. E agora, nessa virada para a disputa de segundo turno, que está no mano a mano entre Amazonino e Wilson Lima, você vê que essa mesma votação expressiva está se confirmando através das pesquisas. Ou seja, parece que a capital, que Manaus, já decidiu a sua escolha para o governador do estado do Amazonas. Não quer o atual candidato. Seria esse o comportamento dos eleitores hoje, de acordo com a pesquisa? Para os especialistas em discussão de bastidores, o Davi Almeida ficou em terceiro lugar e tinha uma densidade eleitoral na capital e uma densidade eleitoral no interior. E a pergunta que norteava, principalmente esse estudo, era como vai se comportar esse grande percentual de eleitores que votou no Davi Almeida no primeiro turno. Ou seja, há de se considerar que esse eleitorado que escolheu o Davi Almeida no primeiro turno foi um eleitorado que se produziu, ou seja, que se formou a partir do processo de... Campanha eleitoral gratuita? Não, se formou no processo de rejeição ao atual governo. Sim, ok. O eleitorado que disse que gostaria de escolher o Davi Almeida, mas não gostaria de escolher o atual governador. E agora a gente consegue ver através dos números que o eleitor que fez esse processo de escolha a favor de Davi Almeida, ele agora passa a escolher o Wilson Lima a contraponto do atual governador. Ele teria, ele teria então a rejeição, eles teriam essa rejeição do atual governador, mas não teriam rejeição do primeiro colocado no caso das pesquisas. Ele só teria um comportamento tendente a votar no Davi e por causa disso agora, como não tem o Davi, eles vão votar no Wilson Lima que não tinha nenhum tipo de rejeição. A leitura dos números, falando aqui de maneira muito clara, no primeiro turno todas as pesquisas de todos os institutos mostravam que o atual governador Amazonino Mendes, ele liderava na rejeição. Então, ou seja, eu tenho um percentual de eleitores que dizem que das minhas opções eu não escolheria ele. Entendi. E algumas pesquisas diziam isso, né? Porque tinha um outro candidato também que também estava com rejeição, né? Só que... Então, olha, deixa eu só dizer, desculpa, Eric, deixa eu só dizer aqui uma coisa. A gente está vendo aqui na capital um resultado. Nas eleições anteriores, nós vimos que o Wilson Lima ganhou em dois municípios, me corrija, Eric, se eu estiver errado, que a gente vai ver aqui no interior. Ele ganhou em três municípios, eu estou tirando o estado da capital, dois municípios do interior, não foi isso? O Wilson ganhou em dois municípios do interior sem ser a capital. O Davi ganhou em oito e os outros, todos os municípios, quem ganhou foi o... O atual governador Amazonino Mendes. Então, vamos lá ver agora como é que está se comportando no interior do estado os dois candidatos. Sem a presença do Davi Almeida, do Davi Almeida, e agora com o Wilson Lima e Amazonino Mendes. Larga a lâmina para mim aí do interior do estado. 63,79% dos votos. Dá uma diferença de quantos votos? Tem como trazer esse número? Só batendo, né? 36,21% a expectativa de votos aí, a intenção de votos para o atual candidato, o atual governador, candidato à reeleição Amazonino Mendes do PDT, e o Wilson Lima, mais uma vez, dispara com folga no interior do estado, 63,79% dos votos válidos. Significa que se fosse hoje, o Wilson Lima ganharia também no interior e ganharia com folga. É isso, né, Eric? A gente precisa entender que os números que estão sendo encontrados nas pesquisas estão dialogando com os números que se comportaram no primeiro turno, Márcia. Por quê? Não tem nada diferente, estranho, está tudo dentro do que se previa no primeiro turno. A leitura é essa. No interior, o atual governador Amazonino Mendes, ele dividia os votos com o Davi Almeida. Ou seja, em primeiro lugar no interior estava o atual governador Amazonino Mendes e em segundo lugar estava Davi Almeida. E depois vinha o Wilson. Só que Davi Almeida saiu da disputa e ficou apenas o atual governador com o candidato Wilson Lima, que apresenta baixa rejeição desde o primeiro turno e apresenta grande força na capital. Então você tem os maiores colégios eleitorais, como Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Maués, que está optando um comportamento de voto parecido com a votação que o candidato Davi Almeida teve no primeiro turno. Ou seja, a sensação que nós temos lendo os números é que o atual governador Amazonino, ele manteve o seu eleitorado, ou seja, aquele eleitor que disse, olha, eu votei no candidato Amazonino Mendes no primeiro turno e vou continuar votando deles. E o Wilson Lima trouxe os seus votos e os eleitores do Davi disseram, olha, eu sou um voto que eu não quero que continue o atual governo, eu quero mudar, eu quero uma mudança e eu vou escolher um novo candidato que seria o Wilson Lima. Acabou? Tem mais alguma ainda? Alguma outra lâmina? Não, né? Não. Obrigada, Eric, por ter vindo, eu vou te esperar para daqui a mais umas duas semanas, viu? Para tu aparecer um pouquinho antes. Essa é a primeira lâmina, é de todo o estado do Amazonas, tanto capital quanto municípios do interior, onde a gente está mostrando, só para a gente chamar o intervalo para você que tem do outro lado, Wilson Lima do PSC com 71,92% dos votos válidos e Amazonino Mendes candidato à reeleição do PDT com 28,08% dos votos válidos. Não se esqueça que no domingo nós estaremos aqui cobrindo as eleições mais uma vez no último domingo do mês de outubro, no dia 28, e a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta e eu espero você ansiosamente para daqui a mais ou menos uma semana, uns 10 dias, viu, Eric? Massa, será um prazer, o Instituto Pontual já está na rua. E já está convidado para domingo a gente ficar aqui batendo aquele papo, tá? Muito obrigado pelo convite, Massa. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.